Olá! Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre não ignore esses sonhos com esses animais. Eu vou te dar quatro animais, que se você sonhar com um deles ou dois, você precisa ficar alerta, tanto do lado espiritual, quanto do lado físico. Sonhar com um desses animais representa alerta, cuidado. Assim que você acordar, se você tiver sonhos com esses animais ou com um desses quatro animais, você tem que orar, repreender todo o mal. Eu quero ler um texto, antes de eu dar a interpretação de sonhar com um desses quatro animais, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que se encontra em Daniel, capítulo 7, verso 1 em diante, que diz assim, No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Ele escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Daniel, ele teve sonhos. E ele teve esse sonho com quatro animais, que representavam perigo, representavam lutas, representavam batalhas, representavam guerras, problemas, dificuldades. Então, eu vou te dar agora quatro animais, que se você sonhar com um deles, ou você pode até sonhar com dois animais desses quatro animais, ou você pode sonhar até com esses quatro animais do que eu vou falar. Sonhou com um desses quatro animais, ou com os quatro animais? Não ignore este sonho, porque Deus, ele fala muito conosco, através dos sonhos. E Deus, ele usa representações de animais, frutas, imóveis, móveis. Deus, ele usa qualquer figura que ele quiser no sonho para falar conosco. O primeiro animal que se você tiver no seu sonho, se você sonhar com esse animal, olha Deus, é sonhar com cachorro. Esse sonho, tanto do lado espiritual, quanto do lado físico, você tem que ficar alerta. Do lado espiritual, toma cuidado com obras de macumba, feitiçaria, magia negra. E toma cuidado com setas malignas. E toma cuidado também com o lado espiritual das trevas, porque o inimigo está querendo derrubar você. O inimigo está querendo acabar com a tua fé, com a tua vida espiritual, para depois destruir a tua vida física e material. E sonhar com o cachorro do lado físico representa que alguém está tentando prejudicar você de alguma maneira. Esse alguém pode ser alguém no trabalho, pode ser alguém no teu comércio, pode ser algum vizinho seu que esteja querendo te prejudicar e atrapalhar a tua vida. Então sonhou com o cachorro, fique alerta, tanto do lado espiritual, quanto do lado físico, com pessoas maldosas, pessoas que querem prejudicar você. O segundo animal, que se você sonhar, você não pode ignorar, é sonhar com o leão. Sonhar com o leão atacando, ou rugindo, ou te rodeando, ou olhando para você. Sonhou com o leão, você tem que tomar muito cuidado, porque o leão, ele está na Bíblia também, que tem que tomar cuidado. Veja lá, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Olha o que diz sobre o leão espiritual. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Então, se você sonhar, ou tem sonhado com o leão te atacando, te mordendo, te perseguindo, ou rugindo, é uma alerta muito grande que você ou já está passando uma luta espiritual e não está percebendo se as coisas estão começando a dar erradas na tua vida, se está tendo impedimentos na tua vida, se está tendo barreiras na tua vida. Então, ore a Deus, porque é Deus lhe mostrando que o inimigo está querendo derrotar você, colocando barreiras primeiro espirituais, colocando impedimentos espirituais na tua vida. Então, sonhar com o leão atacando, mordendo, perseguindo, ou rugindo, são lutas espirituais, batalhas espirituais. E do lado físico, são pessoas que, por algum motivo, não gostam de você. Saiba, saiba você que você não vai agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém que não vai ir com a tua cara. Sempre vai ter alguém que não vai gostar do teu jeito. Sempre vai ter alguém que vai ter algo contra você, mesmo sem você fazer nada de errado. Sempre vai ter alguém que vai ser usado pelo maligno para não gostar de você e vai querer tentar atrapalhar a tua vida. Então, sonhar com esse animal, o leão, toma cuidado, tanto do lado espiritual quanto do lado físico. Você tem que vigiar por pelo menos uns 15 dias. Sonhou com o leão, esse é o segundo animal que, se você sonhar, não ignore. Sonhou com o leão, ore e vigie por pelo menos uns 15 dias. Porque durante esses dias vai ser o momento dos ataques maiores contra a tua vida. Só que se você orar e pedir proteção divina, Deus vai proteger você. O terceiro animal que, se você sonhar, não ignore esse sonho, é sonhar com jacaré. Se você sonhar com jacaré, está representando que você pode estar entrando em um ambiente novo. Só que esse ambiente novo, você vai encontrar resistência. Pessoas se levantarão contra você, com medo de você tomar o lugar, nesse novo ambiente, tomar o lugar de alguém. E pessoas vão se sentir enciumadas e vão ter inveja de você, porque vão estar com medo da tua capacidade de você tomar o lugar de alguém. Então, sonhar com jacaré atacando, mordendo, te perseguindo, toma cuidado. Que em algum ambiente, ou que você está entrando, ou em algum ambiente que você vai entrar, ou em algum ambiente que você está, tem pessoas que não estão querendo a tua presença, estão com medo da tua presença de você tomar o lugar deles. Ou o lugar de alguém. Então, sonhar com jacaré, vigie aonde você está trabalhando, ou vigie se você vai começar um novo trabalho, ou vigie se você vai receber algum cargo na sua igreja, ou vigie se você vai ter alguma liderança, ou se você vai fazer algo em algum lugar. Porque alguém, nesse lugar que você vai fazer algo, ou que você vai trabalhar, ou que você vai ter algum cargo, ou que você vai resolver algo, vai ter alguém que não vai te aceitar, vai ficar com medo de você tomar o lugar dele ou dela. Ou alguém que está com medo de você tomar o namorado, ou o marido, ou a esposa de alguém. Alguém está com ciúmes e com inveja de você. Toma muito cuidado. E o quarto animal, que se você sonhar, não ignore. É sonhar com cobra. Não, cuidado, se sonhar com cobra. Não ignore. Representa que alguém está querendo tirar a tua comunhão com outra pessoa. Alguém está querendo atrapalhar a tua amizade com outra pessoa. Alguém está querendo atrapalhar o teu relacionamento. Alguém está querendo atrapalhar o teu trabalho, o teu emprego, a tua profissão. Alguém está querendo atrapalhar a tua vida financeira. Alguém está querendo fazer com que você perca tudo. Alguém está querendo fazer com que você perca o que você conquistou. Então, toma muito cuidado. Sonhar com cobra também representa inveja. Muita inveja do que você tem. Muita inveja do que você conquistou. E muita inveja do que você é. Então, sonhou com cobra, você já tem que, quando acordar, repreenda, ore e joga por terra todo o mal e peça proteção divina. Então, está aí os quatro sonhos com animais que você não pode ignorar. Ore a Deus e vigie. Tome cuidado. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, dê um joinha. E que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal.